Gente, tarde, tarde, do nada. Chama, vai, é uma besteira. Gente, vamos gravar daqui a pouco. Nós estamos só esperando o senhor baixar no Pueco, Pueco, Mar. Nada fake, tudo é real. Chama, vai, é uma besteira. É tudo real, não é nada fake. A Isla... Sem miserê. Sem miserê, só luz do poder. A Isla... A Isla tá aqui, ó, com os pés prontos. É de hoje. Ela tá pronta pra um... Mulher. Como é que ela faz o pé e vai andar a pé agora pra gravar? Me diga. Você quer que eu não vá gravar? Eu não vou, né. Agora eu limita o meu pé, olha. Não põe o mundo que perde a ciência. Olha aqui, mulher, o balde ficou da feira. Ela pega o balde da feira pra lá os pés dele. Gente, é mentira. Mulher, assim, ao invés da gente estar aqui... As pés de cor e chora. Ao invés da gente estar aqui discutindo, por que a gente já não vai gravar? Nós vamos gravar. Eu tô esperando ela chegar. Se vocês pudessem ver a minha cara, vocês saberiam como eu sou. Não, mulher, não tá quente não, Letícia. Tá pegando fuego. Meu amor, você mandou mensagem 3 horas dizendo que eu vim esse e já vai dar 5. Mas nós vamos gravar errado esse vídeo, vamos gravar errado. Ana, você tem... Eu sou velha se balançando. Porra, Ana. Velha estrada. Diga. Não, ela sai de troca, minha filha Maria do Arda. Negar. Eu não te pago pra ser mal criada. Você nem me paga. Olha a boca, eu escravo. Ela não me paga, não. Você é escrava dela. Ela não me paga, ela tá usando meus cartões de crédito. Morri. Ai, meu Deus, eu sou muito nova pra morrer. Ela tá devendo todos os cartões de crédito dela, todos os seus cartões de crédito. A internet móvel dela foi cancelada. E eu não sei de onde ela vai gerar os dinheiros pra pagar todos esses cartões. A internet móvel foi cancelada e a internet de casa também foi cancelada hoje. A energia dela vai cortar. Ela teve que pedir. A energia dela vai cortar. Ela teve que pedir o cartão de crédito do irmão emprestado pra pagar a internet. Porque ela é muito pobre. A energia dela vai cortar. É miserável. A energia dela vai cortar. Você vai pro Serasa, viu? A energia dela vai cortar também. O dono da casa vai pegar a casa. Por isso, gente, visualizem os vídeos. Fome, ela já passa a 4 meses? Eu fiz esses comentários, cara. Eu fiz esse comentário, cara. Fome, já passa a 4 meses. É um safato meu. Ai, meu Deus. Quando você estiver triste, lembre. Como aquela criança tá hoje? Vamos. Ela tá se arrastando. Ela tá se arrastando. Negada, deixa eu só falar um negócio pra você. Dê uma falsa aí nesse viagem. Fofoca, gente. Vamos ver. O que é isso aí? 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 A galera tá quase casada. Eu sei, eu nem nada. Ela é tão falsa. Vá de impa. Vá, Isla. Fala. Abraçada com o tronco. Há, Isla. Há, Isla. Eu vou abraçar ela que eu gosto dela, meu amor. Mulher, você quer que abra a minha boca? Há, Isla. Há, Isla. Há, Isla. Tá tão leveirei a situação. Mulher, olha o fundo do poço, quando ele chega, ele chega pra ficar, viu? Não, eu tô até aqui entalada com a lama do fundo do poço. Não, que eles tá soltando. Beleza. Era a caneta que eu tava escrevendo. Pera, chupando a cara da caneta. Ainda não terminaram, né? Mulher, põe da caneta que eu tava escrevendo. Vê lá, empurrou uma panetinha. A sua cara tá vermelha, não azul. Oi. Tá vermelha, amor, ó. Trabalho não remunerado, você sabe, né? Que isso é escravidão. Vou pegar no telefone e começar a BR. É incrível. Escuta. Rafaela, qual é a sensação de sempre que você vai gravar aparecer a BR-76? É a sensação de que eu acho que todo mundo pega errado. Tá, não tá. Eu deveria ser alguma caneta de Mutran. Ai, que susto. Por um momento. Por um momento eu achei isso. Eu tive um pequeno susto. O que é isso, nega? Não sei a susto. A vida é bela. A vida é bela. Eu não sou feita. E a Juana... For wow. For wow. For wow. Se tivesse uma casa pra varrer, eu duvido que ela perderia tempo. As coisas são o que elas são. As coisas são o que elas são. Se elas não são o que elas são, elas não são o que ela não é. O que ela não é. Isso aqui é uma BR. E o caderno que você tem que segurar. Isso aqui é uma BR no caso. Mas o que elas são, elas não são. E esse rato nesse carro ainda buzonou. Eu acho que eu sou uma palhaça. Abuzonou de novo. Pra confirmar. É. Calma, calma. Show. Se tivesse uma casa pra varrer, eu queria ela ter perdido isso. Não. Se tivesse uma casa pra varrer, eu duvido que ela perderia tempo por isso. Perderia tempo por isso? É. Se tivesse uma casa pra varrer, eu duvido que ela perderia tempo por isso. Se tivesse... Entra. É pra olhar só pra cá ela, viu? Se tivesse uma casa pra varrer, eu duvido que ela perderia tempo por isso. Olha e olha pra lá. Se tivesse uma casa pra varrer, eu queria que ela tivesse perdido isso. Não. Se ela tivesse uma casa pra varrer, ela não perdia tempo por isso. Ela não perdia tempo por isso. Ela não perdia tempo por isso. É. Se ela tivesse uma casa pra varrer, eu queria que ela... Olha. Se ela tivesse uma casa pra varrer, ela não perdia tempo por isso. Entendeu? Se ela tivesse uma casa pra varrer, ela não perdia tempo por isso. Isso. Ela é podre de preguiça Ela é só insuportável mesmo E aí Brasil, boa tarde Itália Oi Cronco Tchau sorriso Diz se a viciada em comentar Diz se a viciada em comentar Diz se a viciada em comentar Diz se a viciada em commentada Sabe como é que o sapinho faz na vagoa? Não Uau, que humor sensacional Nossa, você é tão sagacio O flop é real, já disse isso Até que um dia dona Ivone abra o... Olha o carro dovo. Olha o carro da suco. Até que um dia que eu nem vou dar meu prêmio. Já tem um bolo, já. Sou fã da massa. Aquela sessão grande de calço. Tá ótimo, nossa. A última fala que tu não queres. Isso aqui é o que vocês chamam de uma letra de qualidade. Para de mostrar a minha letra. Não autorizo. Isso é um eixo de gravação, né? Calma, que essa fala aqui é um pouco complexa, convexa, como disse Maria. E a convexidade dessa frase, acho que tem que seguir essa travação, as trompas. Tem que manter o fueco pra conseguir falar. Um dia ela encontra o que é dela. E quando esse dia chegar, faltará caracteres para comentar. Um dia ela encontra... O que é dela. E quando esse dia chegar... Quando esse dia chegar... Faltará caracteres? Para comentar. Para comentar. Repita, você consegue. Um dia ela encontrará o que é dela. Um dia ela encontrará o que é dela. E quando esse dia chegar... E quando esse dia chegar... Faltará caracteres para comentar. Faltará caracteres para comentar. Isso. Tipo assim, como se fosse aquela cor da Paula. Eu vou deixar mais de 50%. Tá pegando eu? Sim. A concentração. Estou aqui. Estou aqui. Perdão, né? Tronco. Um dia ela encontrará o que é dela. E quando esse dia chegar, faltará caracteres para comentar. Viu? Um dia ela encontrará o que é dela. E nesse dia faltará caracteres para comentar. Um dia ela encontrará o que é dela. E esse dia faltará caracteres... Fala comentário. Fala comentário. Fragil. Eu tô em silêncio. Eu tenho culpa, você tem um som ligado. O que é isso? O que é isso, meu Deus? Deus, não. Deixou de verdade. E agora, blogueira? Agora é esperar o homem do carro sair pra não agarrar. Eu acho que é um carro de som. É um carro na moto. Acho que é cozinhe bonequeiro, mas não é dele. Raimundo bonequeiro? É, acho que é. Que fique gravado aqui, o nome dele realmente é Raimundo bonequeiro. É conhecido como Raimundo bonequeiro. Não que ele bote o boneco, é porque ele tinha um boneco... Como é que chama aquele boneco que fica com pano, assim, que a pessoa fica... Eu sei, aqueles, assim... Fotoche? Não, antigamente tinha uns negócios, que eu lembro quando eu era criança, que eu fui pra uma casa lá no cruzeiro, que era um negócio de boneco, que era um pano bem grande, assim, aí as pessoas ficavam assim com o boneco, aí tinha toda uma história, uma briga, tinha um boneco com uma faca, um tentando matar a outra. Eu esqueci o meu nome. Tem um nome específico pra isso. Meu Deus, eu tô velha. Não, não é Maria Néstor. Eu tô velha. Eu esqueci o nome, mas é bem intracional, né? Depois eu vou lembrar. Depois ela vai colocar na edição, pessoal. É isso. Histórias da... A gente tá virando um vlog, tá virando... Histórias da vovó Fafá. Você sabe que não tá rola pegando, né? Eu tô nem aí. A minha voz já faz presença. E agora, porque a pessoa fala alguma coisa, a pessoa é vovó. Gente, eu tenho poucos anos só. Poucos anos de uma perna. Eu só tenho um. Eu só tenho um. Um dia ela encontrará o que é dela. Piadinha, jogou o duplo sentido. Você tá engraçada. Rafaela, a gente encontrou uma chave no meio da rua, na rua Iauana. Essa chave é de onde? Gente, é porque eu tenho um recepinho devagarzinho. Vamos, gente. Foi, foi. Cecília te ama, né? Todo mundo quer saber. O Brasil inteiro, a América Latina, do Norte e do Sul, inclusive o Brasil. O que essa data significa. Mas, Letícia, como boa influência, vai pro próximo vídeo que vocês vão saber. Aí, no próximo vídeo, vocês vão saber no próximo também. Deixa o mistério no ar. Eu vou até focar. Todo mundo quer saber que data é essa. É a idade dela, gente. É o ano que ela nasceu. Não sei se é o ano que ela nasceu. Ela é mais velha. Na verdade, aqui é a data. A data buscuda é a idade dela. Meu Deus! Vai, tia. Vai, tia. E aí, as cobras? Só as pés. Aqui tem várias. Não, não. Não, não. Não, não. Momento de tensão. Não, a cobra não costuma pegar outra, não. Vamos lá, 7 e 8. Deixa eu ver a fala aqui. Vai. Letícia. Que isso, né? Tinha uma caminhão. A broma ali. Não, né? Cecília disse que tava com saudade de quebra. Ô, meu Deus. Tadinha, né? Criança? Tinha. Foi. Tinha uma bem... Uma corba preta. Aí, Simone disse que... Eu dei um perfume hidratante a ela. Aí, Simone disse que pronto, ela vai. Pega a bolsa, bota a lidar pra tanto tempo. E vai se embora. Ah, bichinha. E ela continua ali. Fazendo desoliz no cabelo. Queria tanto ter paciência pra ter um cabelo bonito desse. Pode discordar. Dá o navigativo. Eu não tenho paciência. Ô, você diz assim, ó. Rafael, é recalcado. Não homofobia. Não homofobia. Não homofobia. Não homofobia, ela diz. Pra mim é truque. Não homofobia, ela diz. Eu tô morrendo de sono. Você não me gravava. Eu gravava logo. Eu, de sinal, eu me dei drag nesse asfalto e dou. 28. 9 e 10. Não homofobia, ela diz. Me trae, mulher. Lerão, que dá pra não bater aqui no microfone. Me leva, você tá ali. Eu tenho que gravar. Não precisa, né? Pois ela foi. Comentário e comentário. Tá descobrindo que a Vê tinha morrido. Subi no pé de pera. Não fala nada, não tem mais fala. A pera tava... Comentário e comentário. Pra descobrir do que a Vê tinha morrido. Não vai rir baixo, viu? Menina, que catinga horrorosa é essa? É lá... Aqui as fardesas. Rafaela, sabia que a Uana ri pra dentro? Eu já quero me faz de pita, se dá pra hoje. Certo, que é isso? Você tem que ver, hein? Você tem que ver, hein? Me faz de quê? Que eu não entendi. Me faz de quê, de quê? Não, eu deixei ela. Não, eu deixei ela. Não, eu deixei ela. Falava pro ano, não. Repito que você é menina de família. Verdade, obrigada. Sua mãe sabe que você é de família? Corta. Não. Pô, o que eu pensei? Mulher de família. Sua mãe, esposa, sua mulher do lado. Mulher. E você vai pra internet? Vai não, vai, vai gostar. A gente vai gravar em outro lugar. Você vai ficar quietinha enquanto a mamãe grava? Sim. Certeza? Ó, mas assim, assim, ouvindo, mamãe, você vai fazer boa coisa comigo e me deixar muito quietinha. Hum. Se você não comprar um pirulito, eu não vou cantar nada e não falar nada, nem correr e nem andar. Tá, promete? Prometo. Você não comprar um da chocolate e também, e também, M&Ms. M&Ms? Sim. Certo. Vamos gravar? Sim. Quietinha, você promete? É, e eu já tô vendo todo mundo. Tá. Maria, solta esse portão. Vai, você é de oito. Ei, solta esse seu carro. Solta esse portão. Corre, chato. Menina, não fala isso com sua mamãe. A mamãe fala comigo assim. Não, Rafael. Você tem esse toque aí? Maria, fique quieta. Maria. Fique em pé, mulher. Por favor, deixa a mamãe gravar. Não faz isso, Melri. Você tem um fuefa, fuefa, fuefa. Eu vou peço, mamãe. Que morte no... Que morte irônica. Que maneira triste de morrer. Eu comentei por fim no post da neta dela que eu nem seguia. Precisava dar meus péssimos e a menina chorando ao fundo. A gente tá pegando um pouco na gravação. A questão é, continua a gravar? Ignora o choro de uma criança na rua de uma vizinha? Ou grava de novo? Eu diria que enquanto diretora temos que gravar de novo.